Boa tarde, meninas e meninas, e hoje também mais um casamento, esta vez, costumas de cor de vainha, isso tem, está muito de noite também, cada casamento muda, o salão, eu mesmo, mas muda tudo, é azulzinho, cor de vainha, tem pétalas no chão, já mostro, isto vai ser o centro das mesas, já estão aqui postos, para cada mesa vai levar um centro destes, tem a limazão, estão a ver, tem como uns roxinhos e as lodos, e aqui, e aqui eu vou passar, isto aqui, já está as mesas, está borrando, e aqui tínhamos o Nelsinho Livros, isto é para pôr na mesa, no top table, na mesa, está a chuvonha, Duarte vem daqui a lenhas, está a ver a chuvonha, vamos ver ela ali abaixo, já veio o bolo, o bolo, ah, mas tem aqui uns apertivos, o que é isto aqui, ah, está mais alguma coisa lá aí, não sei, está, a frente tem alguma coisa, não, não, está, tem uma mesa, para a Madeira, para Portugal é cedo, cada pessoa, sabe onde é que se vai sentar pela foto, está à noite, a gente, a gente, a gente, e aí, a gente, a gente, a gente, a gente, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.